E aí cangaceiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games, galera. Aqui que eu vos falo é o Rafa, estou trazendo aqui para vocês mais uma gameplaya de Beer & Blackfast e continuando aqui a nossa saga com o nosso ursinho que quer ser um empreendedor aqui do ramo de hotelaria. É o quê? Bom, antes de mais nada, quem já puder deixar aquele like aí para fortalecer aqui o cangaceiro, já agradeço de coração também e já acessa aí nossas redes sociais, né, para dar aquela acompanhada aqui na rede e vamos embora. Vou já começar aqui, continuar, né, a nossa missão aqui, tipo, temos aqui VAR para a serragem através da travessia de madeira. A serragem fica para essas bandas de cá, né? Então vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, ó, uma ajudinha, encontre Tony, o castor em serragem. Muito bem. Enquanto isso a gente vai já caminhando por aqui, coletando mais um pouco de recurso, né? Tem algumas coisas para coletar aqui no caminho. É bom, né, porque a gente depois não fica necessariamente necessitando. Necessariamente necessitando foi triste. Tudo bem. Eu vou perdoar essa. A gente não vai ficar aí, né, na loucura, precisando catar material depois na doideira. Então vamos só seguir aqui, catando o que der para catar. Também vou ficar também pirando o juízo para pegar tudo, né? Vamos só seguir aqui. Vamos procurar aqui o nosso amigo, ele ali. O castor. O castor. Tony. Muito bem. Deixa eu coletar aqui também. Beleza. Essas coisas aqui, ó. Esse aqui é bom pegar, porque isso aqui dá uns recursos extras. Eu ainda não tenho um mapa, cara. Mapa ajuda. Tem umas coisas aqui, ó, que tipo dá para coletar. Que é muito bom. Que tipo dá ferro e tal. Isso é legal de pegar. Ó, isso aqui, ó. Tá vendo? Dá bastante coisa aí diferente. Eletrônico, folha de algodão, placa de cobre e tal. Isso é da hora. Né? Tem mais lá para cima também. Tem outra ali do lado. Esses aqui eu vou fazer questão de pegar, porque realmente são coisas muito boas. Deixa eu vir aqui, né? Temos aqui um sofá velho também. Beleza. Alguns pregos aí e tal. Vou pegar um pouco aqui mais dessa madeira com tábuas também. E eu acho que por enquanto aqui é só esse mesmo. É. Tem bastante madeira ali. Depois a gente vem pegar. Vamos falar com o nosso amigo Tony aqui. Muito bem. Por Deus, um urso. Sou só eu, senhor. Hank, do mato. Ó, Deus. Você pode falar? Aí a cara dele de... Estou apenas puxando seu rabo, garoto. Como está sua mãe? No caso, ele que tá puxando saco, né? Ô, Jesus. Ela é ótima. Ouça, eu queria perguntar se você poderia nos ajudar. Nós temos um... Ajuda? Por que você não disse isso? O que você precisa? Uma pilha de betula? Bem, na verdade, meus amigos e eu, estávamos pensando uma colher de carvalho. Ó, acho que a Margareta adoraria isso. É... Alguém já lhe ensinou a ver? Não. Ah, esse tubarão na travessia de madeira. Ó, ó. Uma placa de sequoia para o seu peixe. Ele diz que está trazendo humanos para o vale. Ó. Nós iremos... Nós não vemos isso há algum tempo, não é? O que eu poderia ter a ver com isto? Quanto você sabe sobre construção de coisas? Para humanos, quero dizer. Bem, como você sabe, tudo o que as pessoas fazem é perfeito. Quando assumi o moinho aqui, encontrei todos esses papéis e esquemas. Parecia tropeçar em aterfatos. Nunca pensei que a madeira poderia tirar tantas formas. Olha aqui. Contornos elaborados, molduras complicadas, ângulos perfeitos. Claramente, apenas um ser incrível poderia criar tudo isso. Ó. Você pode fazer tudo isso? Ó. Qualquer um pode. É bastante simples quando você descobre como ler essas coisas. Você iria... Você gostaria que eu te ensinasse? Sim. Bem, eu esperava que você pudesse nos ajudar a consertar esse antigo barraco em travessia de madeira. Ó. Que maravilhoso. Vamos precisar da minha serra traseira e mallet. Uma escada. Ó. E algumas pilhas de pinheira. Busca isso para mim, sim. Os amarelos brilhantes. Eles são todos amarelos. Eita, resenha da pescosa aqui. Tá. Mais informações, né? Materiais que a gente vai falando que você pode interagir com os materiais do mundo para saquear o seu conteúdo. Aperte E para novamente quando a tela do contêiner estiver com tudo dentro dela. Beleza. E aqui eu posso escolher a quantidade que eu vou poder dividir o material. Tudo bem. Aqui fala, tipo... A eliminação de uma das principais maneiras de você obter materiais. Sete materiais reaparecerão periodicamente nos locais esperados. Ah, tá. Tem algumas coisas aqui. A madeira será encontrada perto de árvores, pedra de mármore, perto de rochas, lixo ao seu redor, ao redor do lixo. E assim por diante. Muito bem. Armazene qualquer material extra no esconderijo perto do carro de viagem do Penhão em cada área. Ah, bacana. Isso aqui é muito bom. Muito bem. Vamos... Bom, já coletei ele no caso. Já está com a missão pronta. Então você encontrou toda a madeira. Sim. Está aqui. Grande. Perfeito. Você está fazendo um ótimo trabalho. Ó, obrigado. Acabei de escolher do chão. Maravilhoso. Incrível. Agora estou indo para a travessia de madeira. Te vejo lá. Muito bem. E o nosso brother está indo embora. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro da casa dele. Temos aqui, ó. Ferramentas de logger. Não sei se tem mais alguma coisa aqui. Não tem não. Só isso mesmo. Eita. Ficou preso. Não acredito não. Bicho. Ah, tá. Eu pensei que ia dizer. Eu não acredito não. Que ia ficar preso ali, né? Me poupa. Bom, vamos coletar aqui mais um pouco. Ele falou que se apertar E, novamente, ele leva tudo. Ah, muito bom. Melhor do que ficar clicando ali. Tem mais recursos ali em cima. Aparentemente. Deixa eu coletar aqui. Olha aí, ó. Bastante coisa. Isso é muito bom. Temos mais algumas coisinhas para cá. Beleza. Ali temos uma área que podemos passar. Mas eu não vou agora ali. Eu vou para cá. Vamos voltar lá na nossa base, né? Vamos assim chamar. Muito bem. Encontre Tony. Muito bem. Vamos falar com o nosso amigo Tony. Sim, tudo isso é maravilhoso. Muito bem. E vamos usar esse antigo galpão. Não vejo uma reivindicação humana há anos. Ah, sim. Isso fará bem. Olha quem decidiu finalmente aparecer. Enquanto eu estava dizendo ao seu amigo aqui. A madeira que você trouxe deveria ser suficiente. Ih, rapaz. Acho que não vai ser suficiente, não. Vou começar nisso. Primeiro você terá que limpar o galpão todo de lixo. Eu acho que posso fazer isso. Muito bem. Vamos limpar tudo. Beleza. Ok. Limpinho. Show de bola. Inclusive tem mais lixo aqui, ó. Esse lixo é bom catar. Você limpar o galpão? Sim. Grande. Excelente. Agora, teremos que usar esta bancada antiga. O quê? Bem, você não pode martelar um prego no ar. Você precisa de um lugar para fazê-lo funcionar. A mesa ao lado da árvore, Henk. Pegue um pouco de madeira e junte-o novamente enquanto arrumava o lugar. Ah, tá. A gente pode usar aqui. Aqui está explicando, né? Objetos reparados. Você pode reparar vários objetos no mundo reunindo seus materiais necessários. As bancadas de trabalho permitirão que você construa e crie nessa área. Os monumentos melhorarão o status da área e atrairão mais hóspedes. Ok. E as passagens serão limpas e as pontes serão reparadas para permitir acesso. Muito bom. Ah, bacana. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos limpar aqui a bancada, né? São três tábuas de Pinewood. Vamos confirmar aqui. Show. Agora pode ser usado para construir salas e artesanato. Muito bem. Show de bola. Será que isso aqui dá para consertar também? A gente iria gastar uma ferramenta disso aqui, ó. Mas aí aumentaria uma solicitação por dia. Não. Vamos manter de jeito que está bem, ó. Depois eu vejo melhor isso. Você consertou essa bancada de trabalho. Com um novo que se abrange o novo. Muito bem. Isto é bom. O suficiente. Nove. Ah, obrigado. Ah, desculpe-me. Ué. Pronto. O Castro agora vai dar um grau lá dentro da casa. Olha aí, ó. Já deu um grau. Tá, né? Com licença. Você tem tempo de sobra para melhorar. Agora, os humanos passaram por cima do piso de pedra fria e do feno com coceira há um tempo atrás. Eles preferem dormir. Uma superfície limpa, macia e elástica. Aqui. Isso não é dessas coisas, mas isso será. Olha aí. Viagem de pé. Não tem novos itens e tal. Visita a loja para encontrar novos itens e disponer para compra. Muito bem. Aí, agora ele me deu a receita, né? Para fazer cama. Receita de leite de paletes surrado. Ali na bancada. Vou fazer... Vai fazer uma bancada. Muito bem. Vamos fazer uma cama aqui. Aí ele aqui está explicando como é que funciona o artesanato. O artesanato é reparado. É a bancada usada para criar itens. Beleza. Isso a gente já sabe. Para criar móveis funcionais, use a bancada e insira no menu de criação. Ok? Os objetos funcionais são específicos para o tipo de sala e que são criados a partir de materiais. Ok? As camas dão conforto e pertencem a quartos. Os banheiros dão higiene e pertencem aos banheiros. Muito bem. Depois de terminar, saia do modo de construção usando o botão de saída. Aprenda novos projetos de missões ou comprando-os e interagindo com eles para poder aprendê-los. Muito bom. Compre mais projetos na loja de viagem do Penhor enquanto estiver disponível. Muito bom. Beleza. Vamos clicar aqui, né? Vamos construir. Temos aqui uma caminha bolada. Aí. Beleza. Cama concluída. Vamos fechar. E vamos falar com o nosso amiguinho. Você conseguiu fazer aquela cama. Muito bem. Sim. Está aqui. Eu não achei que pudesse parecer pior do que os esquemas. Mas. Aqui estamos nós. Ó. Quero dizer. Excelente. Você está indo tão bem. Melhor do que o meu em casa. Isso é apenas triste. Me apresse e use bem. Faça um quarto e coloque a cama nele. Muito bom. Vamos construir agora. Agora está mostrando como é que constrói. Sala de construção. Use a bancada para construir e editar salas dentro das cabines de seu resort. Acesse o menu de construção e escolha o tipo de sala na lista. Alguns resortes suportam apenas um número limitado de tipo de sala. Ok. Desenhe a pegada da sala até atingir o tamanho mínimo necessário para... Pelo menos. No caso. Ok. Você pode adicionar ou remover ladrilhos usando o botão de ladrilhos mais ou menos. Beleza. E cada quarto requer uma porta para funcionar. Mais uma sala pode ter várias portas. Adicione mais com o botão de portas. Ok. Os quartos também exigirão objetos obrigatórios para funcionar. Como cama no caso. Enquanto estiver no modo de construção. Pegue os móveis de seu inventário e coloque-os em suas cabines. Você pode girar qualquer mobília antes de colocar usando o R. Beleza. Confirme a construção da sala clicando na marcação de seleção. Não significa que não está sobrepondo nada. Ah. Está. Está. Não pode ficar nada na frente. Beleza. Edita ou exclua as salas no modo de construção. Selecionando uma. Usando esse botão na primeira sala. No painel da sala. Ah. Está bom. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Construir aqui. Usando a bancada. Construir um quarto e funcional. Ok. Vou clicar aqui. Vou construir. Um conforto. Um quartinho. Um quarto. E aqui a gente pode fazer. Vou fazer um. Espera aí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Nove. Dez no caso. Sejam dois. Vou fazer um quarto aqui. Vou fazer um quarto de três. O quatro. Opa. Aqui. Tá. Mas eu quero fazer mais. Beleza. Eu vou deixar assim. E botar uma janela aqui. Beleza. Agora a gente pega a cama. Bota aqui. E aí. Praticamente está concluído. Né. Muito bem. Isso aqui é o que? Um monitor velho. Esse cara. Tem item de decoração não? Artesanário do estádio e tal. Acho que não. Não. Não tem. Beleza. Criar quarto. Pronto. Vamos lá falar com o tiozinho agora. Ah. Tem que sair, né? Do modo de construção. Ui. Nossa. Batei aqui no mouse. O mouse quase saiu voando. Muito bem. Vamos conversar com o tiozinho aqui. Então você só conseguiu fazer aquele quarto. Você conseguiu fazer aquele quarto. Sim. Manchas e tudo. Muito bem. Brilhante. Eu quase prefiro isso na árvore morta em que eu costumava dormir. Vou ser em coragem estranha. Diga aí. Tudo bem agora. Este é o passo mais importante. Humanos. Os seres humanos sempre precisam se alimentar. Seu falso senso de superioridade. Por ter alguém ao seu redor que pode olhar para baixo. Você com certeza parece saber muito bem sobre isso. Então vamos precisar fazer e se sentir bem-vindos. Ao abaixar uma mesa na frente da casa. Que diz a eles para onde ir. Muito bem. E um pequeno livro preto para manter os registros do tubarão. Sim. Eis como você faz isso. Muito simples realmente. O que é isso que ele deu? Ah, ele deu uma recepção. Ai, que bacana. Depois de conseguir, basta colocar ela no galpão e é hora de arrecadar a massa. Muito bem. Cadê? Aqui é só no caso colocando, né? Colocando os objetos. Enquanto vocês estiverem em modo de construção, você sempre pode colocar objetos de imóveis livremente. Sem precisar construir uma sala primeiro. Ah, bacana. Use o botão do inventário e selecione e coloque os objetos que você criou ou comprou. Ok. Os itens apenas decorativos podem ser colocados em qualquer lugar de um resort. Beleza? E os itens específicos da sala só podem ser colocados em seu tipo de quarto. Ok. Ou seja, posso colocar aqui, mas não posso botar fora. Beleza. Show de bola. No caso, se eu clicar aqui, pegar o... Ah, não. Eu tenho que fazer primeiro a bancada, no caso. Deixa eu construir. Aliás, cadê? Aqui. Recepção. Tower de Pinewood. Muito bem. Aí, deixa eu vir aqui no modo de construção. Epa, não. Modo de inventário. Vou pegar essa bicha aqui. Cadê? O Tom R, né? Vou botar aqui, ó. Opa. Aqui. Isso. Muito bem. Fica do ladinho ali. Tá de boa. Aqui eu fiz nesse design assim aqui, porque eu acho que vai ficar legal, né? Depois eu posso mudar aqui a posição da porta com a janela. E fica a porta aqui. Eu posso fazer mais dois quartos. Mais três quartos aqui, ó. Nesse design. Você colocou a recepção. Sim. Está lá. Here's there. Isso parece bom. Se eu não soubesse, se eu não soubesse melhor, diria que você é natural. Diga aí. Um aluno tão rápido. Não é tão bom. Demorei pra entender. Demorei uma eternidade. Demorei uma eternidade. E quase não há nada lá. Eles vão gostar? Com certeza. Sabe como elogiar. Hum. Desculpa. Obrigado. Obrigada. Desculpa. Diga aí. Vá falar com o Sharkboy. Diga a ele que preparamos o conjunto dele. Muito bem. Vamos lá falar com o Sr. Tutubarão. Enquanto isso, a gente vai coletando aqui algumas coisas. O que é isso? A estação de ônibus quebrada. Enquanto isso, a gente coleta aqui alguns recursos no caminho, né? Fim. Nada a perder e nada a ganhar. Aproveita a oportunidade da garganta e mostra quem é o chefe. Muito bem. Impressiona o botão verde. Olá, gostaria muito de ter alguns humanos. Parabéns. Sua propriedade premium agora está listada na nossa rede. Olha aí. Chegou a hora de desencadear algo intrigante e infeliz em Silver Valley. Pessoas. Essas criaturas arrovalhadas, principalmente sem pelos, eram um tópico controverso no bairro. Alguns pensavam que eram seres piedosos forjando o mundo com suas magias e máquinas. Principalmente porque eles deixavam para trás comida e outras coisas que os animais gostavam. Outros jogariam um ataque de raio chamando-os de percursores não qualificados de Doom. No caso do fim do mundo, eu acho que ele quis dizer, né? Um pouco dramático se você perguntou a Hank. Tudo que ele sabia, com certeza, era que a sua mãe sempre dizia. Mantenha a distância. Tanto para esse. Eita, resenha. Parabéns. Pronto, você já leu. Agora você pode começar a ganhar renda dificilmente que mudará a sua vida. Basta aceitar seu primeiro convidado na sua recepção e dar a eles experiências de uma vida. Muito bem. Aí, no caso, eu posso gerenciar lá na bancada, né? Beleza. O painel do tal... Aqui ele está explicando como é que funciona o painel. Cada um com suas particularidades. Muito bom. Muito bom, muito bom. Estadia, pá. Beleza. Ah, faz bastante coisa. Você pode obter mais as solicitações do convidado reparando monumentos. Ok. Quando você estiver em uma aventura em outro local, seus resultados ainda serão executados. Perfeito. Bom, agora a gente pode convidar, né? No caso, alguém. Deixa eu vir aqui para a gente fazer o nosso primeiro... Aceitar o nosso primeiro hóspede, no caso, né? Quarto de rumir um. Convidados ativos nenhum. A gente vem aqui, ó. Aí, clica aqui onde tem detalhes. Cadê? Aqui. Ah, aqui já está falando. Ou seja, ela diz... Deborah McLell... Beleza. Ela precisa de quarto de conforto e quatro de decoração. O meu quarto tem cinco e dois. Até aí, tipo, tudo bem no conforto. Agora a decoração não está acessível ainda, mas... Eu vou atribuir. Pedido de hóspede mais três. A quantidade de pedidos que você recebe todos os dias. Ok. Ela chega amanhã. Muito bem. Vamos descer aqui. Deixa eu falar com o tubarão. Novamente. Nada a perder e nada a ganhar. Muito bem. Presente no botão verde. Eu tenho um mana caminho. Parabéns. Você agora está no caminho da independência financeira. Na verdade, você está muito, muito mais próximo da ruína financeira. Pô, bicho. Desmotiva também a hora dessa não, né? Mas você tem uma vantagem. E esta provavelmente significa alguma coisa. De qualquer forma, certifica-se de acompanhar as demandas dos óbitos, pois eles tendem a se tornar mais escolhidos. Infelizmente, uma questão que a tecnologia ainda não conseguiu resolver. O que ele quis dizer com isso? Aparentemente aqui não tem mais nenhuma cuesta a fazer. Ele tem outra cuesta para dar, né? No caso. Porém, eu vou parando o vídeo por aqui, galera. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E aí não vai ficar bem legal. Bom, gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Não esqueça de deixar um like. Aproveita e me deixe um comentário falando o que vocês estão achando aqui da nossa série do nosso amigo Urso Hank, né? Esse Urso boladão aqui. Empreendedor, né? É isso aí. Então não mais. Forte abraço. Fique na paz. Valeu. Fui. É nóis. Fomos. Põe.